O mundo se destrae, quem fica, quem corra, quem foi, vai, vai, vai E o sol no parê não torna, chega seu amor de serena E o meu se beija, o meu se me domina Volta na rada, volta na rita que eu pego a facada O rito não me deixa, volta na rita que eu pego a facada My friends are gonna be there too I'm on the highway to hell Highway to hell Highway to hell Highway to hell